Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean E hoje eu estou aqui para trazer uma gameplay dele, Ghost of Tsushima E a gente já começa aqui, olha que bonito esse jogo cara Olha essa composição de árvores, olha essa fonte termal aqui que a gente tem Para tomar um banhinho cara, olha que jogo bonito que é esse aí Aqui estamos nós, Jean Sakai, estou aqui já com uma armadura muito da hora, amarela Que eu mesmo pintei e tenho aí uma minha katana, olha que katana da hora Tem uns, sei lá, como é o nome disso ali? Eu sempre esqueço o nome, chaveiro Tem um chaveirinho ali com bagulho, ela tem uns detalhes, cara, muito da hora Muito da hora esse jogo, estou jogando para caramba E vamos lá, hoje eu vou mostrar aqui, nada de spoiler, não se preocupe Vai ser uma missão extra que a gente vai fazer, que eu nem sei o que é Vai ser uma surpresa para mim também, então a gente vai chegar Mas eu achei a descrição dela muito interessante Então vamos lá, vamos para o mapa aqui do jogo Você pode ver aqui que eu já tenho bastante coisas aqui para explorar, já tal Mas ainda pode ver que o mapa está faltando um pedação E esse é só um dos mapas que o jogo tem O jogo tem mais de um mapa, tem mais de uma área para você explorar Então saiba que o jogo é gigante, né? Então vamos aqui nessa floresta, é uma missão extra Que chama Sussurros na Floresta Muitos acreditam que a floresta de Cachine, Cachine, acho que é assim que se fala É assombrada Ultimamente as pessoas entram na floresta e não saem mais Preciso descobrir o motivo Então a gente vai lá, vamos botar aqui o Waypoint Para a gente ir para lá E você já percebeu uma diferença aqui, começou a ventar, né? Sabe por quê? Porque o Waypoint, o sistema tipo de GPS desse jogo é o vento É o vento que te guia para onde você deve ir Cara, isso eu achei uma das ideias mais espetaculares que eu já vi E combina demais com o jogo, sabe? Combina demais com o estilo visual E com o que a... Como é que eu posso dizer? Qualquer cultura oriental acaba... Tem muita ligação disso com o vento, com a natureza e tal Então o vento, se você passa para cima aí no touchpad do Playstation 4, né? Ghost of Tsushima, para quem não sabe, é exclusivo do Playstation 4 Então, sinto muito para a galera do Xbox, para a galera do PC Mas é um exclusivo do Playstation 4 E quando você aperta para cima no touchpad aqui, né? Você passa o seu dedo para cima Ele dá essa ventania aí E você pode seguir o vento E é para lá que você tem que ir, né? Onde estiver marcado no seu mapa É para lá que o vento vai assoprar, cara Muito da hora E aí a gente vai escalando, né? Qualquer coisa de jogo exclusivo do Playstation 4, né? Escaladas que não significam nada É só para você se mexer Tem aqui até um acampamento com uma pessoa morta aqui Coitado Foi mal, amigo? Vamos pegar uns bambus aqui Você vai passando o caminho Vai pegando uma coisa de jogo em mundo aberto, né? Todo mundo está ligado Mas vamos indo Tem até uma casinha ali Mas vamos seguir a missão A gente está indo E, pô, está um pouco lento, né? Então, espera aí Vamos chamar meu cavalo Vem, amigo Muito obrigado Tá aí o meu cavalo pintado O nome dele é In-In É assim O jogo deixa você nomear o seu cavalo Ele não te dá uma escolha meio livre Assim, que você tem três opções para nomear o seu cavalo E eu escolhi nomeá-lo In-In Que significa sombra Então, muito da hora Esse é o nome do meu cavalo E eu acho muito legal esse barulho In-In Então, é... É da hora E vamos embora Estamos indo Também tem um passarinho também na minha frente Passarinho amarelo Ele também serve de guia, tá? Você pode ver que enquanto o vento está soprando Ele está voando Mais ou menos na direção da minha missão também Então, essa criatividade dos caras Eu achei sensacional Para a gente parar, né? Porque a gente está acostumado com GTA, né? Você fica olhando para o minimapa lá Você pode ver que nem tem minimapa esse jogo Mas no GTA, você fica olhando no minimapa E... Ah, ah, então é aqui Ah, tá, entendi É aqui, ah, tá E você vai indo E, né? E já era Você acaba nem prestando atenção Na paisagem do jogo E com esse negócio aqui De você ter que prestar atenção no vento O jogo realmente É... Você consegue prestar bem mais atenção na... Na paisagem, né? E olha o cara aí Ih, rapaz Está falando que a sombra O passarinho pousou do lado dele Está vendo? E tem uns caras pendurados ali Não sei se dá para você ver, ó Tem uma galera pendurada aqui Legal que tem uma pelo pé E outra pela cabeça, né? Como é que você enforca alguém pelo pé? Não sei, mas tudo bem Vamos falar aqui com o monge flautista Vamos ver Tá Ixi Ih, rapaz Será que tem fantasma, né? Eita Eu acho que não, né? Até agora não teve nada místico nesse jogo Até agora foi tudo bem realista E olha Olha que bonito, cara Olha Quando ele... Nossa Olha isso aí, mano Que imagem Podia ser uma pintura isso aí Você podia botar no seu quarto Maravilhosa, mano Maravilhosa Olha isso, cara O mais bonito são os efeitos de iluminação, cara Ó Vamos lá Vamos levantar E vamos investigar Caraca Olha Olha a atmosfera que eles botaram para a missão Está vendo? Isso aqui é só para essa missão Está vendo? Tem um monte de vagalume e tal Olha Que da hora, mano Escolhi a missão certa, hein, galera Fala sério Vamos lá Vamos dar uma explorada aqui na floresta Vamos devagar Que até eu estou com medo Está ligado? Está vendo? Tudo isso é vagalume Olha que você vê aí As luzinhas Muito da hora, né? Epa Tem um boi ali, ó Outro boi Dá para você caçar Tem urso nesse jogo Dois bois perdidos E aí, boi? Não vou matar o boi, né? Dá para você pegar a pele dos animais e tal Mas não estou afim de matar o boi agora, coitado Vamos fazer a nossa missão Vamos ali que tem um bambu ali para a gente pegar Vamos mais rápido, né? Eu estou andando para dar atmosfera, mas Eu sou um samurai Eu não tenho medo de nada O medo é meu inimigo Vambora E aí, irmão? Não vai ter nada? Cadê? Olha lá Mais bambula Opa Opa Ih, rapaz Tem uma galera pendurada ali Cara, e pendurada pelo pé, cara Que bizarro, sabe? Porque não é tipo Que o cara Eles estão sem cabeça Agora que eu vi É isso mesmo? Eles estão sem cabeça? É? Eita Por isso que eles penduram pelo pé, né? Porque ele não precisa enforcar Ele já está sem cabeça, né? Eita Vamos seguir Que é isso, mano? Olha lá É, mas tem fogo Se tem fogo É porque tem gente, né? Vamos pegar uns suprimentos Que que é isso aqui? Couro Muito bom Ferro Oh, maravilha Tá Aqui tem uma plantinha bonita Que dá pra você Se esconder Cadê? Olha aí o barulho Cadê? Tinha mais gente pendurada pra cá É, eu sabia Eu vim pro lado errado Obrigado, vento Tá Gente pendurada Temos que seguir Temos que seguir a gente pendurada Cadê? Acabou? Meu Deus Calma, calma Eu não estou conseguindo ver Ele está de noite Você quer que eu veja como? Bota mais vagalume Pra mim, por favor Cadê? Tá, a galera pendurada Tá bom Aqui eu já passei Epa Essa fogueira aí Vamos ver Ih, rapaz Tem alguém morto sem cabeça Será que é tipo um serial killer? Pera aí Deixa eu trocar de postura Você tem posturas de luta? Eu só abri duas até agora Ah Então a gente vai Epa Tem rastros aqui Vamos seguir as pegadas E agora? O problema é seguir as pegadas É nesse breu, né mano? Pega um vagalume aí na mão E vai, né Usando a bunda dele pra Pra ver Mas beleza Tá dando pra ver As pegadas Pegadas Vamos indo Bom que o cara correu Pelo caminhozinho aqui, né Se eu tivesse corrido Pelo meio das plantas Opa Bandidos Olha ali o bandido Ah, legal que eu achei Aqui antes Ah, são só bandidos Eita Ih, ele me viu Então vamos pro pau E agora começa a parte mais legal desse jogo Sistema de combate Eu tô jogando no difícil, tá galera? Ó, parry Cortei o braço Ai Quando pisca assim Em vermelho É que você não pode Defender Nem da parry Ai Ai E eu vou morrer? Não Eu vou levantar Vamos Aê, irmão Vem Tá no difícil Vocês perceberam que tá difícil, né? Vamos jogar umas kunai nele, ó Então eu morri Olha lá Olha lá Agora eu morri Sou um samurai, não um ninja Ai, ai Meu Deus Olha lá Tá lá os caras em pé já Vamos embora Vamos tentar pegar Na surdina Vamos lá Era incrível, né? Eu tenho morrido No começo eu morria bastante Mas agora eu já peguei a manha do combate E faz tempo que eu não morro, tá ligado? Opa Sobe Vou pegar aqui na surdina Isso Tá vendo? Dá pra você ser um samurai Que é mais legal Ou dá pra você ser um ninja Olha lá Agora Vox E aí, irmão E aí, irmão Ai Toma Segura Volta Joka, kunai Peguei Peguei Toma Só você E aí Você vai correr? Então corre, irmão Toma Bem na bunda Então era isso A lenda Que tinha uma lenda Que tava a galera sumindo aqui E você viu ali Nós Fomos a lenda, né? Tavam os bandidos aí Querendo Se aproveitar da lenda Pra Assustar a galera Olha, matava a galera Pendurava Os caras Não era só bandido, né? Era um bando de serial killer do caramba E... É... Agora O jogo virou, né? Eles viram a lenda do samurai Que vem de madrugada E assassina eles E matou todos os bandidos Ai, 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 ai Vamos lá avisar agora Pro monge O monge da flauta Que Está tudo resolvido Ninguém mais vai ter problemas Nessas Florestas aqui Nessas Matas Né? E aqui Você viu que Aqui eles Era onde eles tinham começado Tá vendo? Aqui eles penduraram Um pelo pescoço ainda Eles não tinham decidido ainda Se era de ponta cabeça Ou se era... Olha lá Olha lá Sai ileso Claro, mano Ele não é um monge Ele é só um habitante Ele parece um monge Está com roupa de monge Cabelo de monge Olha lá Que massa Agora eu virei uma lenda Ó, que massa Muito louco Cara, o jeito que eles usam A cultura japonesa Assim, de samurai É muito legal Nesse jogo, cara Os caras realmente fizeram Um estudo aprofundado E é muito legal As sutilezas Que você tem Olha aí Subimos um pontinho Sempre bom É... E tem muita coisa Para fazer Tem isso aqui Que o principal é isso É o combate A gente está subindo aqui Né? É a parte mais legal O combate Mas a exploração Do mundo em si É muito doora Como eu mostrei para vocês Já vocês viram aí Os visuais, cara É incrível, né? Aquilo ali são... É uns bichos ali? Eu vou tentar matar aquele... Eu não sei que bicho É aquele ali não, hein? Vamos lá Ah, não dá para matar Os passarinhos Eles foram voando Ai, ai Mas a exploração É muito boa Porque os locais São bem... Ó, está vendo? Não achei agora Fazenda e a gata Não tinha achado aqui antes É um lugar novo Está vendo? Aqui eu não vim Ó, eu já achei um lugar novo Para fast travel Então a gente vai vindo aqui Enquanto a gente vai falando E você vai tendo os locais E cada local Tipo, tem umas casinhas No meio do nada Óbvio Que daí você vai ter um bandido E tal Só uma parada bem de jogo Mundo aberto mesmo Mas os locais mais importantes Que nem aqui Está vendo? Uma fazenda de arroz Aqui eu estou até pisando No arroz da galera Desculpa É... É muito bem feito, cara Porque parece um lugar mesmo Parece uma fazenda Está vendo? Então eles fizeram A ambientação Muito legal E tem uma galera Para você conversar Tem coisa para você fazer em todos Eles servem A maioria como... Ih, isso aqui está queimado, mano O que é isso? Tem a mulher chorando aqui Forra, a mulher Calma E... Eles servem de ponto De fast travel, né? Então, de viagem rápida Para você poder... Né? Como esse mundo É muito grande Deixa eu ver se dá para... É, não dá Esse aqui é o máximo Que tem de distância Mas, ó Esse mundo é muito grande Está vendo? É... Então para você ir viajando Mais rápido Nesses lugares Para não precisar ficar Indo de cavalo aqui Para tudo quanto é lugar Caramba Olha, eu não tinha visto ainda Com o mapa aqui para cima Mas olha só Olha o tamanho disso aqui, irmão Você está louco Então para você não ficar Andando tudo isso aí Os lugares acabam Se vindo de fast travel E tal E os locais São tipo um acampamento mesmo Como está aqui A fazenda É acampamento Para os refugiados E você tem várias coisas Para fazer Você pega a missão extra Aqui Tem suprimentos Para você pegar Tem até algumas missões Específicas Que você faz Nas fazendas E tal Tem itens aí Para você pegar Então é bem legal Está vendo aqui? Tem uma... Arrastejar por baixo Dá para você... Aí, ó Isso aqui é só para me sujar, né? Olha ali, ó Aquela bolha de fala ali Aquele balãozinho de fala Para você pegar uma missão extra Então é muito da hora Eu recomendo demais É um jogo assim que... Eu estava esperando muito Porque eu adoro Essa temática de samurai E eu... Cara, não... Minha expectativa era alta E eu não fui decepcionado, sabe? Foi um jogo que até agora Está suprindo as minhas expectativas É um negócio... É um mundo aberto Cheio de coisa para você fazer E tudo é muito legal Interessante Porque o combate é legal A exploração Só andar de cavalo Por esse mundo Já é legal para cacete Já é bonito para caramba Então vale muito a pena Pega aí Ghost of Tsushima Vamos tentar dar Olha só Olha só E tem galera falando Que esse jogo está feio, mano Olha isso aí, irmão Olha isso aí Não tem como dizer Que esse jogo está feio A gente vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Pera aí, deixa eu só ver Se eu consigo Deixar ele do outro lado Porque... Não vou conseguir Então vai... É porque... Ai, meu Deus Porque vai aparecer ali O bagulho das redes sociais aqui Né? Mas eu não consigo deixar O jogo Tem que deixar ele na esquerda Porra, jogo Esse imagem está tão bonito Eu queria deixar ele na direita Mas está aí É isso aí Espero que vocês tenham gostado Por favor, não esqueça de deixar Aquele joinha maroto Para a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir As nossas redes sociais Não esqueça também De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar todo o outro conteúdo Aqui do canal do Joinville Games Se você quiser ver mais Ghost of Tsushima Deixe aí nos comentários Eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... Tchau 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 Tchau